Quem tá na casa dela? A chuva. E onde é a casa dela? A da nuvem. Tá sal. Tem sal. Quando tem sal, não chave? Mas as nuvens estão cinzas. Hã? Mas as nuvens estão cinzas. E o que tem quando as nuvens estão cinzas? Chuva. Chuva? Onde que ela vem? Lá do céu. Lá do céu? Quem que manda ela pra cá? Os anjinhos. Ah, os anjinhos. Eles estão limpando a casa deles. É? Aí quando eles limpam a casa deles, eles mandam a chuva pra gente? Sim. Ah, bom. E também a gente pode fazer uma coisa assim. Chuva vem. E aí ela vem? Vem. Será mesmo? Chuva vem. Chuva vem. Chuva vem. Ela vai vindo aí? moleque, depois... Uh, dois. Uh. 've cavale. Uh.